Nesta segunda-feira, dia 8 de abril, é celebrado o Dia Mundial de Combate ao Câncer, que é a segunda doença que mais mata no mundo. É impressionante, né? Impressionante, né? Siga-se assustador. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o Brasil pode atingir 704 mil novos casos até ano que vem, né? O que acende o alerta para que as pessoas priorizem mais a saúde. Essa reportagem é importante, pode balançar. Neste Hospital de Governador Valadares, são cerca de 6 mil pacientes de mais de 100 cidades em tratamento de câncer. Há dois anos, o seu Bernardino descobriu a doença no intestino e foi a partir da descoberta que começou o tratamento. Eu venho de 15 em 15 dias, dois dias por semana. Agora, nesse que eu estou fazendo, eu fui na médica sexta-feira e hoje eu vim fazer a quimioterapia, hoje e amanhã. Quem também está em tratamento há alguns meses é a Cristiane. Desmaios e queimação foram os primeiros sintomas que ela sentiu antes de descobrir o câncer no estômago. Foi feita a endoscopia e descobriu a úlcera. Só que aí eu continuei fazendo tratamento particular e aí fez biópsia e descobriu o tumor no estômago, que por trás da úlcera estava o tumor. Aí comecei o tratamento em agosto e essa quimioterapia mesmo já é final. Estou finalizando essa quimioterapia. Até 2025, o INCA, o Instituto Nacional do Câncer, estima que o Brasil ultrapasse os 700 mil casos da doença, o que para os especialistas é um dado bastante preocupante. A gente tem aí um dado, daqui a pouco nós vamos beirar um milhão de casos novos por ano, isso vai rápido. Na nossa região a gente tem em torno de mil, mil e cem casos novos todos os anos, que são atendidos aqui no Hospital Bom Samaritano, através do NEO. E a importância é que, aqui que a gente conversou um pouco, esses casos, além de serem muitos, chegam em estágio mais avançado. São pacientes que chegam aqui e algumas vezes a oncologia só tem a oferecer para esse paciente cuidados, muitas vezes cuidados paliativos. A gente encontra oncologia aqui na ponta do tratamento, a gente fica meio que impossibilitado de oferecer a cura. Então a gente tem uma situação preocupante por causa disso. A gente tem muitos casos, 700 mil casos novos por ano, associado a um diagnóstico extremamente tardio. O paciente chega aqui com doenças em estágio avançado, 3, 4, onde a chance de cura é cada vez menor. O câncer é a segunda doença que mais mata pessoas no mundo inteiro. Por isso, nesta segunda-feira é celebrado o Dia Mundial de Combate à Doença. O oncologista alerta que atitudes preventivas das pessoas podem reduzir o número de casos. Quando a gente fala das doenças mais prevalentes, câncer de mama, de colo uterino, de próstata, a gente está falando de doença altamente passível de um diagnóstico precoce, de um rastreamento. Então é fazer sua mamografia, fazer o seu preventivo do colo uterino, fazer pelo menos um exame de sangue, um PSA, fazer um toque retal. Procurar rastrear as doenças que são passíveis de um diagnóstico precoce. E de uma maneira geral, evitar aquilo que a gente já sabe dos principais fatores de risco, que é a bebida, o hábito do etilismo em excesso, o hábito do tabagismo e evitar a exposição solar inadequada. Então, assim, é prevenção mesmo. É cuidar o quanto antes, né? Vem comigo aqui. Eu quero deixar aqui o nosso abraço a todos que estão nesse processo, nesse tratamento. Já mostramos aqui várias entidades envolvidas nesse acompanhamento durante o tratamento, porque afeta o psicológico também, né? Deixo o meu abraço a todos. Sei que tem uma televisãozinha lá, a turma submetida ao tratamento lá, mas está acompanhando a gente. Força aí, estamos juntos, estamos juntos. Tem gente da minha família também que está nesse processo, né? Que o Papai do Céu possa abençoar todos nós, né? E dá força, dá força. É, não é brinquedo não.